Calma, me dá uma dica de série pra eu assistir e aguentar até o retorno de Game of Thrones. Fala, Calaçar, beleza? Aqui é o Cal. Hoje eu vim pra responder, pra dar uma dica de umas perguntas que muita gente manda pra mim, seja no YouTube, seja no Instagram, pedindo dicas de séries as quais possam assistir pra segurar a expectativa, a vontade e a saudade de Game of Thrones. É importante lembrar o seguinte, não existe nenhuma série que se compare a Game of Thrones. Não quero desmerecer nenhuma outra, mas na verdade é muito difícil você comparar séries, por mais próximo que os temas, que as temáticas abordagens sejam. Sendo assim, eu tentei selecionar 5 séries com a temática fantasia medieval, podemos dizer assim. Algo mais próximo do que é mostrado ali em Game of Thrones. Mas, de novo, como eu falei, é muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação. Eu escolhi as 5 séries que mais me agradam, que me prendem a atenção, que eu fico interessado em assistir. Não quer dizer que você, também por gostar de Game of Thrones, vai ficar tão interessado nessas séries, assim como eu fico. Mas, já é um caminho aí pra você pensar em séries que você pode assistir até a volta da temporada 8. Antes de falar quais são essas 5 séries, o que eu vou pedir pra você, como sempre, deixar seu like aqui no vídeo. Já faz isso agora, se você já gostou do tema, aproveita e faz isso. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E deixar um comentário aqui depois, dizendo se você tem mais alguma série, além das 5, que eu vou falar pra você. Assim, o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai te mostrar mais vídeos aqui do canal. Sem mais delongas, vamos pra lista das 5 séries pra te ajudar na espera por Game of Thrones. A primeira série é Vikings. A série começou de forma despretensiosa, com baixo orçamento, mas soube aproveitar muito bem o que tinha. A grande qualidade é mostrar os mitos dos vikings, dentro de uma cronologia histórica ficcional, que representa e une muito bem os maiores nomes dos conquistadores nórdicos, como Ragnar, Rolo, Bjorn, Ivor e outros. Por ser dessa forma, não precisa se prender em contar apenas de uma forma real, mas pode se utilizar também da famosa mitologia nórdica, sem exageros. Por que nós lutamos com os outros? Por que esse pedaço ou aquele pedaço de terra? Por que nós não estamos olhando para fora? Senhor, você é Uhtred? Uhtred? Você é o Uhtred? Uhtred Ragnar, senhor. The Last Kingdom Baseada na famosa saga dos livros As Crônicas Saxônicas de Bernard Cornwell, a série também mostra muito do mundo viking, mas da perspectiva de um bretão, Uhtred, que se vê dividido entre dois mundos, o cristão e o pagão. Após ser feito prisioneiro quando suas terras são invadidas, ele não é aceito em nenhum dos dois mundos. Os cristãos o consideram viking, e os vikings o consideram cristão. Alguns nomes vikings famosos também são vistos aqui, porém de uma forma mais realista, como por exemplo, Ragnar, que em vikings é visto como um lendário grande rei, porém é mais provável que seja a junção de vários seres chamados Ragnar, como é mostrado em The Last Kingdom. A primeira temporada é bem lenta, pois o foco é apresentar o dilema de Uhtred, então é bom ter paciência para que a história acelere lá pelo sétimo capítulo. Você será hebre até a morte. Você terá uma utilidade para mim. Mas não vai mudar. Mas eu terá uma utilidade para ele. Você é o rei de Deus. Eu já fiz um texto analisando essa série, a qual eu acredito ser subestimada por muitos. Ela retrata a famosa história do escravo e gladiador que desafiou o Império Romano. Para os amantes de violência e sangue, é um deleite. O grande atrativo da série é que não temos somente a história do herói que dá título à série, mas muitos outros grandes guerreiros do Lúdus Batiatros. Prepare-se para se tornar um grande fã de Gannicus. Sem falar das mulheres. São os homens que agem, mas são elas as responsáveis por praticamente todos os movimentos estratégicos e reviravoltas. Spartacus vai além apenas da aparente violência e mostra muito do jogo político que tanto amamos em Game of Thrones. Nós somos gladiadores. Nós somos eslaves. Gladiadores são longe de eslaves. O perdoe de escolha e consciência é igualmente removido. Não há escolha. Eu fui roubado do palco do palco como um bebê, por um beijo. Troia, da Netflix. A adaptação mais ousada e fiel da famosa história da guerra entre gregos e troianos. Tão boa que mereceu que eu fizesse um vídeo falando sobre isso. Você pode conferir a análise completa clicando no link que vai aparecer aqui no vídeo. Além de contar com Uncle Benjen, Joseph Mayer, no papel de Odisseu, a série também permite que tenhamos muito mais profundidade nos personagens de Paris e Helena do que no filme feito em 2004, por exemplo. A série peca um pouco nas batalhas, porém se redime ao mostrar a batalha entre Aquiles e Heitor e nos fatos decorrentes desse embate. Marco Polo Deixei essa série por último, pois ela ocupa um lugar especial no meu coração. Todo mundo sabe como eu amo Game of Thrones, mas nem ela, nem nenhuma das outras séries citadas anteriormente, tem a qualidade que Marco Polo tem. Todos os seus episódios são bons, não existe um segundo de enrolação. O ruim é que a Netflix cancelou a série depois do fim da segunda temporada, o que faz realmente doer o coração. Mas mesmo assim, vale a pena ser visto. Interpretações fantásticas e uma abordagem histórica impecável. Para aqueles que gostam de conhecer mais sobre a cultura dos grandes povos conquistadores, irá se apaixonar por tudo o que é mostrado dos mongóis. E novamente, as mulheres são peça fundamental no andamento do jogo político. Eu ficaria muito feliz se a Netflix desse pelo menos um final, como foi feito em 6H, ou se parasse de salvar séries de outras produtoras e terminasse as suas próprias. E aí, você concorda com a lista que eu fiz pra você? Você já assistiu todas essas 5 séries? O que você acha? Se você não assistiu, tá afim de assistir? Deixa seu comentário falando o que você achou dessa pequena análise que eu fiz sobre essas 5 séries. E se você concorda que elas realmente podem te ajudar na espera de Game of Thrones. Se você tá vendo esse vídeo aqui em alguma outra plataforma que não seja o YouTube, entra no YouTube e se inscreve lá, tá bom? youtube.com.br E eu queria saber a sua lista de 5 séries pra ajudar na espera pela volta de Game of Thrones. Vai que tem alguma série que você diz aí que eu ainda não assisti. E talvez isso aí pode até se tornar um vídeo aqui pro canal, né? Se você quiser falar comigo, o endereço das redes sociais estão todos na descrição do vídeo. E se você quiser colaborar com o canal mais ainda, além de assistir aos vídeos, você pode ser um apoiador lá no apoia-se.se barra gote brasil ou entrar pro clube e participar de lives exclusivas e estudos exclusivos em novo-nerd.com.br barra clube. E também comprar produtos lá pela Amazon, o endereço tá aqui também na descrição do vídeo. Como sempre, agradeço a sua paciência, a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Klaçar! 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 A CIDADE NO BRASIL